Música Em uma noite de celebração, a Buford Empreendimento lança o Blend Residência aqui em Apucarana. O empreendimento que promete muito conforto e praticidade. Música Hoje é um dia de celebração para o Blend Residência, o evento de lançamento do empreendimento. Mais um empreendimento da Buford, da Carvamar Empreendimento em parceria aqui em Apucarana. E um empreendimento que desde o seu evento de pré-lançamento, onde nós trouxemos o primeiro conceito do empreendimento. Na verdade trouxemos todo o conceito do empreendimento em uma primeira apresentação para os corretores. E hoje é uma celebração junto com os corretores e com os clientes também. Muitos clientes já apostaram, já fizeram as suas reservas e agora recentemente essa semana já geramos contratos. Então já fizeram a sua aquisição dos seus apartamentos. Então estamos muito contentes com esse dia de celebração. Por conta de todos os diferenciais que nós trouxemos para o empreendimento. E ele foi muito bem aceito pelo mercado apucaranense. Um evento de extrema elegância. A gente percebe que a decoração do evento mostra cenários do próprio Blend, que traz todo esse glamour que vai trazer esse novo empreendimento. Numa união que deu muito certo, que é a Buford com a Carvamar, né? Exatamente. É justamente o que você disse, né, Liz? O Blend foi um projeto muito bem pensado, muito planejado, para que trouxesse essa comodidade para quem adquirir seu apartamento. Então é uma área comum toda completa, equipada e decorada. E o cliente percebeu esse valor e, graças a Deus, já está sendo um sucesso. Você ainda tem vagas para quem quiser morar nesse empreendimento luxuoso aqui na nossa cidade? Sim, sim. Ainda temos unidades remanescentes, né? Temos algumas unidades ainda disponíveis. Hoje é um evento que a gente também vai marcar esse start de vendas. Nós temos uma equipe de vendas, uma equipe de vendas selecionada. São sete imobiliárias que estão trabalhando dentro desse lançamento. E escolhemos as imobiliárias muito profissionais, sete das maiores e das principais imobiliárias de Apicarano. Então estamos muito contentes com o resultado, com o empenho de toda essa equipe, que se empenhou muito em já demonstrar, em já falar do Blend para seus clientes. E o resultado é esse. Já temos muitos negócios fechados e, se Deus quiser, muitos ainda virão. Bom, estamos muito felizes hoje com esse evento. O objetivo desse evento nosso é celebrarmos o sucesso de vendas, que é o Blend. Já foi estar sendo o Blend. Compartilhar com pessoas importantes, com pessoas importantes da cidade, os imobiliaristas. Então o primeiro objetivo nosso era este, com o evento, né? E o empreendimento, ele está sendo um sucesso de vendas, a gente acredita muito porque nós pensamos muito no projeto. Nós gastamos muito tempo desenvolvendo a engenharia, a arquitetura desse projeto para que ele tenha um design, que ele tenha autenticidade e para que ele seja algo bom e usual para quem vai comprar para morar. Então a gente busca resolver pequenas situações do dia a dia das pessoas dentro do nosso projeto, porque a gente acredita que um bom projeto faz com que tenhamos bons investidores, bons clientes. Então eu acho que esse é o primeiro pilar deste projeto, né? O segundo pilar é a localização, ela é fantástica. A gente está a menos de 200 metros do shopping aqui, do Redondo, aliás, 50 metros do Colégio Glorinha. Então é um bom projeto e uma excelente localização. Um excelente projeto, uma excelente localização. E por fim nós temos alguns diferenciais dentro do empreendimento. O principal deles é a área comum. Nós temos mais de mil metros de lazer e serviços dentro do empreendimento, que serão entregues todos equipados, decorados, climatizados, prontos para o usuário final. Faz parte da nossa filosofia não levarmos para o cliente problemas futuros, né? Então fazer uma reunião de condomínio, só quem passou por isso sabe, né? Fazer uma reunião de condomínio no início, quando está mudando para o empreendimento, para fazer uma chamada de capital para equipar o empreendimento, é algo que é desgastante, oneroso e muitas das vezes não se chega a nenhuma conclusão boa para o empreendimento, né? Faz o que pode, o que a maioria quer. Então a gente traz isso para nós, a gente resolve já toda a área comum, a gente entrega ela pronta, pensando que lá na frente o cliente vai entrar e no outro dia já está apto para usar todo aquele lazer, né? A churrasqueira, a piscina, a spa, a sauna. Então são diversos espaços, são mais de 20 ambientes de lazer dentro do empreendimento. Eu acho que esses são os principais diferenciais, acredito que são, e estamos muito felizes com o projeto e a gente vê que a cidade recebeu muito bem. E a Pucarana merecia também, o apucaranense ele gosta de coisa boa, a gente buscou inspiração em Curitiba, São Paulo, Maringá e Londrina, são as principais referências nossas e a gente busca o que tem de melhor, o que tem mais saída no mercado e nós trouxemos aqui para a Pucarana. A gente acredita muito no mercado de a Pucarana e não tem porquê também não acreditar, né? O segundo empreendimento que a gente lança em um ano e o segundo sucesso, o Life Residence um ano atrás, nós lançamos, efetivamos 95% de vendas do empreendimento em 90 dias e hoje no Blend, com menos de 40 dias, já estamos chegando a 70% do empreendimento vendido. Então estamos muito felizes e a cidade comprou a ideia também. Mais um empreendimento na nossa cidade, né, prefeito? Que mostra o crescimento do município. Qual a importância de empreendimentos como esse chegar aqui na nossa cidade? Liz, a importância imediata é a geração de empregos, a geração de riqueza no município, a geração de coisas boas, de prosperidade. Mas, para além disso, o que o Blend representa é esse momento incrível que a Pucarana vive. Empresários jovens, como o Samuel e o Heitor. Empresas fortes, consolidadas, como a Bílford e a Carvamar. Projeto arquitetônico dos melhores, com requintes de projetos, de espaços, de ambientes. Mostrando o momento, Liz, que a Pucarana vive. O momento de expansão da sua construção civil, do seu comércio, da sua indústria, da agroindústria. A Pucarana que está a pleno emprego há três anos. Então é a nossa cidade, que está na vitrine do desenvolvimento do Paraná e do Brasil. E o Blend, ele representa, ele simboliza com todo esse requinte, simboliza esse momento da cidade. Para nós imobiliaristas, na verdade, é muito fácil. Porque a Bílford, junto com a Carvamar, nos trouxe um empreendimento diferenciado. O Blend Residence, como vocês, todos puderam presenciar hoje no lançamento, é um imóvel diferenciado, é um apartamento pensado, não só na questão da valorização, mas na questão de valorizar o bem-estar da família, da pessoa que vai comprar para morar, do pai de família que quer dar o melhor para o seu filho. Localização, o projeto é diferenciado. Então, nós, enquanto imobiliaristas, temos a total consciência que nós estamos oferecendo um projeto, um empreendimento e um produto de extrema qualidade para o nosso cliente. Todos os clientes que adquiriram o Blend Residence sabem a qualidade do produto que eles estão adquirindo. Hoje nós não estamos vendendo preço, nós estamos vendendo valor. O Blend Residence traz tudo aquilo que a família para o Caranense precisa. Não só em termos de valorização, mas em termos de conforto, de segurança, de localização. Está a 200 metros do shopping centro-norte. Então, tudo isso facilita para que nós, imobiliaristas, trabalhemos com esse produto que é de extrema qualidade. Então, se quiser um imóvel com praticidade e conforto, pode procurar você na R2. A R2 Imóvel está de portas abertas para todos os apucaranenses, apresentando o Blend Residence, que é um apartamento diferenciado que vai atender todas as expectativas da sua família.